Ângelo Gonçalves é um artista do Algarve e é dos poucos artistas que assume claramente essa sua nacionalidade, porque a sua obra é feita no Algarve para o Algarve e reflete tudo aquilo que para ele é importante nesta região. Ângelo é formado em artes visuais pela Universidade do Algarve, onde fez também a sua pós-graduação em artes visuais e performativas e esse trabalho de artes visuais e performativas foi um trabalho que uniu o lado do artista plástico ao lado do artista performático que teve e durante muitos anos atuou numa banda de punk rock que trazia uma série de questões políticas que fazem parte também do seu vocabulário plástico. Foi um dos fundadores da Associação 289, que é uma das associações nesse momento mais atuantes não só no Algarve, mas também já reconhecidas no país, fundada por vários artistas de diversas técnicas, de diversas formações e tem feito um trabalho na área do território. A sua obra pode ser considerada uma obra que reflete as questões fulcrais do território. A questão da ocupação, a questão da desocupação, a questão da relação entre o interior e o litoral e principalmente a ideia de um abrigo. A casa, o espaço, que é a base dos seus últimos processos de criação, que vão desde as técnicas mais convencionais da fotografia e da pintura até o uso de formas tridimensionais que transcendem o escultórico. A sua obra pode ser classificada, como a Rosalind Krauss o fez, há muitos anos atrás, em relação a tudo aquilo que era feito na contemporaneidade, como sendo uma escultura expandida que ocupa, vive e sobrevive deste espaço, que é o espaço onde o Ângelo atua. É uma boa pergunta que pode ser respondida com uma parte quase clichê que toda a gente diz. Desde pequeno, isto está metido dentro do indivíduo, que depois revela-se com a chegada a adulto, mas desde de miúdo que copiava o Walt Disney, a fazer desenhos e isso tudo. A marca daquele rebordo do traço do Walt Disney ainda hoje continua em mim, mesmo na própria pintura abstrata e isso tudo. Depois foi a coisa, foi andando. Comecei a pintar mais tarde. Como vivo ali numa aldeia em Tavira, que é Santo Estevão, estava um pouco isolado, não havia aquilo que a gente tem necessidade, que é os nossos pares. Resolvi inscrever-me na universidade e isso depois dá-nos logo outra vizinhança, que faz as mesmas coisas ou que está no mesmo barco. Além disso, também tinha uma banda de música, punk, que também vem essa parte de intervir, de ir à procura do desassego, de falar com a música, trazer algumas partes que se tocam na sociedade e nos seus problemas e nessas injustiças. A chegada às artes visuais, comecei a perceber que podia fazer isso através de uma pintura, de uma instalação e isso, se calhar, a parte de artista plástico continua à parte do músico, que é ser interventivo e incomodar a coisa de alguma maneira. Praticamente, quando se fazem as letras e as músicas e se ensaia aquilo tudo, ensaias tanto que praticamente aquilo está feito. O que eu nessa parte não gostava muito era de chegar lá e estar em cima do palco e ter que ir novamente cantar para uma plateia e então ir mais uma vez repetir o que tínhamos ensaiado. E daí vem a parte mais performativa da coisa, ter sempre alguma espécie de brincadeira que pudesse interagir com o público, quanto há estados da sociedade, com aquelas lutas que a gente trava com o nosso trabalho e contra essas partes que acontecem dentro da sociedade. Há sempre qualquer coisa, nos concertos havia sempre qualquer coisa diferente que era apanhado sem ser pensado ali à última da hora, para levar para cima do palco, seja o que for, era desde um chapéu de papel com uma espada de plástico. Às vezes podia adereços, entre aspas, a filhos de amigos mesmos, ah, empresta aí que é para levar para o espetáculo. E daí vem essa parte também mais performativa da coisa, que é nunca deixar aquilo no mesmo sítio. Há uma exposição que, a título coletivo, que me marca, para mim, através da minha peça e também por estar envolvido na montagem da exposição, que foi uma exposição que era o Oil Garve, feita na Farpa, aqui em Farpa, por cima do mercado. Todos os artistas foram chamados a intervir sobre a problemática do petróleo e daquilo tudo. Ele era muito embrionário naquela altura. Era uma luta que ainda não estava começada. Isso depois dá... Reunimos lá 400 pessoas, quase que as pessoas não cabiam lá dentro. Era sinal que a população estava... estava preocupada com isso. E isso daí despolutou nas outras pessoas que lá foram interesses. E alguns também continuaram a fazer essas coisas. Outros através de manifestações, outros através de encontros, de música. A exposição ainda por cima foi levada para Algezur, ainda teve em Tavira. No fundo, o que é que fizemos ali? Uma manifestação dentro de uma galeria, que é para mim o que me agrada nessa parte da peça. E como um artista plástico, eu manifesto-me e sou revolucionário à minha maneira, como uma peça. Eu e os meus colegas... Isso é para mim um paradigma bastante aliciante, que é... manifestar-me, respondo, dentro desse campo. Isso para mim é interessante. Portanto, depois há uma exposição que me leva para... que é Desabrigos, que foi no Quintalão, também ali em Faro. Uma coisa muito informal que a gente nos juntou através da Farpa e... era uma exposição sobre a habitação. Eu defendo sempre que um ser humano com casa e trabalho é um ser humano equilibrado e preparado para... para estar numa sociedade mais feliz. O que a gente precisa é estar felizes. Não podes ser feliz se tens contas para pagar, se não tens trabalho, se não tens uma casa para dormir, se tens filhos. E isso gera muita agitação num casal, numa pessoa, seja no que for. e até eu estava a trabalhar nessa temática, fizemos a exposição e depois... essa exposição foi toda vendida. É interessante também... Não tem a ver com a parte monetária, mas é interessante quando um outro artista vem e interessa-se pelo teu trabalho e leva o teu trabalho. Isso é... é entregar aquilo que fizeste. As peças estão feitas para mim e depois de estarem feitas... Gosto muito delas. Se pudesse não vendia nada, mas depois de estarem feitas também são dos outros. Ou se calhar só são dos outros. Eu acabei o curso das artes visuais em 2013. Hámos passado uma recessão enorme. Eu comia na cantina e era o mínimo para tentar ter dinheiro para materiais e por muito mais que poupasse não conseguia ter todos os materiais que queria. E depois ia fazendo pequenos ensaios com materiais que tinha à minha disposição e ia encontrando porque a gente andava sempre a tentar recuperar sítios ok, bora lá fazer uma exposição aqui, bora lá dar um jeito nisto e havia aquela coisa de... Há materiais que são interessantes todos os degradados são interessantes para mim, tem a beleza neles e... Vai-se trazendo, vai-se trazendo. Ok, bora lá também trabalhar com isto, este é tão... O que é que este não liga com este? e a parte da assemblagem, da junção, parafusos, eu gosto muito de utilizar isso para o próprio desenho e para a própria pintura. Isso passou da pintura do sistema bidimensional para pinturas tridimensionais e por aí, por arrasto, passa para o objeto em si. Em lugar de ser aquela parte de baixo relevo, passa para um objeto tridimensional que desta é a parte eu acho aquilo de uma beleza estontiente, que é ir apanhando materiais final de vida e juntá-los todos. Eu não os ponho todos como são já como fazia antes, que era... Eu não lhes dava um... Aquela parte da cor que é muito interessante para mim, eu não lhes dava isso. agora o trabalho vai tendo por outra coisa que é... Gosto de deixar só as partes onde pide por cima e fica só praticamente os volumes, as camadas, as sobreposições, os relevos. É uma parte onde eu estou agora que acho... Acho que é interessante porque o trabalho tem sempre que ir variando e temos que ir à procura de outras coisas. Sim, porque existe existe essa experiência e depois também eu acho que é... A gente somos uma continuidade daquilo que está à nossa volta e se aquilo está à nossa volta nós vamos aproveitar isso, essas experiências, os lugares, os materiais para o utilizarmos no nosso trabalho que queremos fazer. poderá trazer alguma mais facilidade em trabalhar com isso e com isso se calhar conseguimos produzir mais e estamos mais nessa parte de estar mesmo à vontade com aquilo porque já conhecemos isso de trás. Eu costumo dizer que os materiais e as ferramentas com que trabalho são como estão à minha volta como está à minha volta o ambiente onde eu vivo é o campo é um pedaço de cidade é o Algarve é isso não pretendo preocupo-me com problemas mundiais globais mas é impossível fugir daquilo que me rodeia daquilo de onde eu sou e de onde vivo essa parte não consigo fugir a ela. O que eu acho da arte contemporânea é que em Portugal temos artistas fenomenais espetaculares mesmo que talvez por terem que trabalhar com poucos meios fazem peças incríveis e o estatuto de artista em Portugal ainda é um bocadinho visto como uma coisa de menos esses artistas que é a palavra e a frase que às vezes muito se diz quando se quer representar algo de menos bom o artista em Portugal não tem um estatuto de profissional alguns têm esse estatuto outros têm que ter segundas profissões o tal plano B e depois apesar de terem toda a vontade e o raciocínio e a inteligência para trabalhar com profissionais têm que ter outros trabalhos como tal não estão as oito horas no ateliê e isso não conseguem ser profissionais Portugal não é o artista o artista também fica a perder mas Portugal também fica a perder porque não se está a dar tudo aquilo que o artista precisa para trabalhar essa parte do tempo de um país Portugal fica a perder porque os melhores artistas qualquer artista não trabalham o tempo inteiro não conseguem é impossível isso é nem sei se a sociedade está preparada para aceitar isso é uma pergunta que eu faço a mim próprio nunca é suficiente nunca é suficiente a universidade do Algarve produz artistas todos os anos por isso nunca é suficiente porque estão sempre a aparecer e isso é muito bom porque quanto mais existirem a crítica instala-se que é isso sobretudo quando se cria um artista se pretende que haja crítica os apoios nunca são suficientes mas eu sou um otimista de natureza e se olhar para o passado há cerca de 10, 12 anos quando andávamos a recuperar espaços devolutos para poder fazer exposições está um pouco melhor está um pouco melhor há este investimento das entidades camarárias pelo Algarve farta a candidatar-se a capital europeia da cultura e se levanta investimento levanta exposições chamam-se mais os artistas a apresentar projetos sim mas eu acho que é pouco a 289 aparece por uma lacuna que nós artistas achávamos que havia no mercado na região que também queríamos ter um espaço onde pudéssemos expor onde pudéssemos fazer estas trocas com outros artistas nacionais e fazer com que eles não estejam tão longe do Algarve e nós também não tão longe de Lisboa e o resto do país a 289 funciona com essa parte de aproximação também porque trocamos exposições quando se fala entre artistas se calhar diminui a burocracia e então é por isso que a associação acontece para promover a arte contemporânea aqui onde nós estamos no salário das pontes de Marchil apoiada pelas entidades nós estamos a apoiar é uma mão que nós recebemos para dar estamos a receber apoios de camarários para dar a uma sociedade aos cidadãos que são interessados e que também nós não somos todos iguais e existem neste local pessoas que gostam de arte contemporânea e podem vir a 289 e como existem também outros outros sítios ver arte contemporânea que é o que nós pretendemos mostrar e cada vez mais sempre a tentar atingir ser os mais profissionais possíveis e coerentes naquilo que é o nosso trabalho posso começar pelo fim no dia no último dia que acabou o projeto vim de coração cheio e de lágrimas nos olhos porque eu cheguei lá a antropóloga conheci algumas pessoas pronto que este gajo anda fazendo aqui mas aquilo passado três ou quatro horas eu sentia como se estivesse na minha aldeia e aquilo foi dois ou três meses lá a ir e vir e isso tudo as pessoas estão apesar de serem excelentes são elas recebem braços abertos porque também estão ávidas de receber outras pessoas são muito generosas são pessoas iguais a todas as outras pessoas normais e isso fez e querem receber outras coisas diferentes apesar de estarem num ambiente mais se calhar agora com esta coisa da Nacional 2 que está a virar uma espécie de moda também recebem pessoas mas elas não querem receber sempre a mesma coisa elas também querem receber coisas diferentes e que não percebam e que perguntem e que nós lhes possamos explicar toda a gente tem necessidade dessa curiosidade e as pessoas do interior não são diferentes das outras pessoas aquilo foi no fundo na minha intenção era nós tanto tão deslocados dos centros deste caso dos países esta desreionalização se consigo dizer bem também tem que acontecer não só nós a queixarmos de Lisboa que é o centro mas também tem que acontecer com aquilo que nós temos não vamos estar a chorar vamos perceber é que há pessoas que também precisam de nós e também que podem fazer isso então foi para onde fui foi para o Meixial e para as Mealhas o Meixial pertence a Loulé e as Mealhas pertence à freguesia de Cachopo que pertence a Tavira aquilo era um cruzamento entre as fronteiras para tentar apagar essas fronteiras as pessoas lá nem ligam à fronteira aquilo é ajudam-se vivem vão um lado vão ao outro a fronteira para eles não existe se calhar nós é que temos mais problemas com as fronteiras na minha na minha na minha biografia é a parte que acaba mas para salvar o mundo é preciso fazer fazer experimentar intervir e sim acredito nisso acredito se eu não não fosse artista se calhar era uma pessoa que andava aí a ter todos os dias de trabalhar noutras coisas que se calhar não iria gostar andar desagradado com a vida irritar-me por tudo e por nada pôr as culpas nos outros trazer isso tudo a arte dá-me uma racionalidade uma maneira de ver o mundo que se calhar andando desagradado com a vida não me daria e pelo menos eu acredito que arte salva o mundo mas se não salvar pelo menos já me salvou a mim e tal e tal Legenda por Sônia Ruberti